Fala, fala torcedor alvinegro, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz No vídeo de hoje iremos trazer um outro assunto no qual interessa aos torcedores alvinegros Que é a contratações, como assim um outro assunto? Porque hoje mais cedo eu postei, eu publiquei um vídeo falando sobre a vinda do Felipe Viseu Que poderia estar confirmado, que poderia estar vindo para o Ceará Então eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar aqui no card o vídeo falando sobre essa possível contratação Possível vinda do Felipe Viseu, do atacante Felipe Viseu Mas só vai assistir quando terminar esse vídeo, beleza? Mas assim, esse foi o primeiro vídeo, que é o primeiro assunto que eu falei E um outro assunto que eu tenho que tratar com vocês é O atacante Pipico do Santa Cruz estaria vindo para o Ceará? Estaria vindo, estaria confirmado na equipe do Ceará A gente vai falar um pouco sobre esse assunto no vídeo de hoje Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, sua curtida para fortalecer o nosso trabalho Deixar seu like, virar membro, aqui embaixo tem botão de virar membro A partir de 3 reais por mês, você vai estar ajudando cada vez mais o canal aqui para poder trazer as notícias do Ceará Então, deixar seu like, virar membro, se inscrever no canal, que aqui embaixo tem botão de virar membro E se inscrever, ativar o sininho da notificação para receber a notificação dos próximos vídeos E compartilhar o vídeo com os amigos, beleza? Então, recados já estão dados, os recados E vão para o vídeo, que é o que interessa Porque é o seguinte O jogador, o atacante, o setravante Pipico, estaria vindo para o Ceará O empresário do jogador, o empresário do atacante, confirma a proposta do Ceará Confirma que o Ceará está em busca do jogador Porque até então, em menos de um mês, o contrato do jogador, do setravante Pipico Encerra com o Santa Cruz Encerrará E a sondagem é que um dos times que estão em busca do jogador é o Ceará Segundo confirmou o empresário, o Ítalo Pontes O Ceará tem uma negociação para tirar o jogador do Santa Cruz E ainda aburou que o Guto Ferreira, segundo a reportagem da TV Diário É que o Ceará, quer dizer, o Ceará não O Guto Ferreira já antecipou o seu aval para a possível contratação Para a possível vinda do jogador para o Ceará Segundo o empresário do atleta, o Ítalo Pontes Ele afirma que o jogador encerra seu contrato com o Santa Cruz Nos próximos 20 dias, aproximadamente É questão de 3 semanas aí Então é natural que um camisa 9 que esteja fazendo gols E com uma média boa por ano Seja procurado em outras equipes É natural que isso aconteça Essa procura, essa sondagem de outros clubes Para que possa obter o jogador No qual seria o Ceará ter o Pipico no seu time, no seu elenco É normal ter essa procura, ter essa sondagem Ainda de acordo com o empresário O Santa Cruz está ciente da proposta do Ceará No qual o Ceará fez a proposta Para obter o atacante no seu elenco Segundo o Santa Cruz O pessoal lá da diretoria, o empresário do jogador Afirmaram Eu falei para o Santa que iria escutar a proposta O projeto pessoal do Pipico é o Santa Cruz Quer dizer, a prioridade é o Santa Cruz O projeto dele é ficar no Santa Cruz Mas a gente não pode estar inerente ao mercado Temos que escutar Porque é aquela coisa Isso segundo o empresário do jogador O Ítalo Puntes Mas aquela coisa Pô, se eu sou jogador de futebol Se estou no Santa Cruz Ou qualquer outro clube Eles vão me oferecer uma proposta Beleza Se eles me quererem ainda Vão fazer uma proposta Mas eu e meu empresário ainda Vai ouvir outros clubes Outros times E a gente vai analisar Qual é a melhor proposta Para eu, no caso Eu jogador E a mesma coisa que o jogador Pipico Ele e o seu empresário Vão ver qual a melhor opção Para o jogador Qual o melhor clube Se vai continuar no Santa Cruz Ou vai para outro clube Ou então vai ficar lá Ou então vai para outro clube Até me confundir aqui Mas enfim Acho que vocês conseguiram entender um pouco E como o empresário do Atlético Diz que o plano pessoal Do jogador do Pipico É continuar no Santa Cruz Mas dependendo da proposta do Ceará Dependendo e tal Ele poderá ir para o clube cearense Ele até reforçou Que esse projeto do jogador É dentro do elenco do Santa Cruz O empresário do Atlético Diz que reforçando Que esse projeto pessoal O melhor seria Para continuar No clube de Pernambuco Mas tem aquele lado De proposta Qual a melhor proposta Que Qual o melhor lado Que o jogador pode ir Será para continuar No Santa Cruz Ou ir Para outro clube Ir para o Ceará Ir para outro clube Enfim Qual seria a melhor proposta Para o jogador Deixe aqui nos comentários O que você acha Se seria uma boa Trazer esse atacante Trazer esse atacante Que está no Santa Cruz Que daqui a pouco Daqui a pouco Entre aspas Encerrará seu contrato Com o clube Observando aqui Algumas estatísticas O jogador Acho que ele estava Naquele 2015 Que no qual a gente Quase recando Para a Série C Jogou contra o Macaé E vencemos Para o Macaé Na última rodada Para um a zero Pelo Macaé Estou observando aqui Ele teve 59 jogos E 21 gols Foi a sua segunda melhor Passagem em clubes Só perdendo Para o Santa Cruz Que já jogou 53 jogos E fez 30 gols Em nome de gols Ele passou Então Mas deixa aqui nos comentários O que você acha Se seria mesmo Uma boa Trazer o jogador Ou não Porque Tem muita gente Que atrás Traz ele Pode trazer Uma boa Isso aquilo outro Mas tem outros Que não concordam Tem outros Que não Melhor trazer Melhor ver Outros jogadores No mercado Melhor ver Enfim Mas deixa aqui nos comentários Qual é a sua opinião A respeito disso Deixa aqui nos comentários Deixe também seu like Seu curtida Para fortalecer O nosso trampo Aqui Para tentar trazer As notícias Do Ceará Mais rápido possível Então deixa aqui Seu comentário Deixe seu like Para dar aquela fortalecida Vire membro Três reais por mês Então deixa seu comentário Se inscreva Vire membro Se inscreva no canal Ativa a notificação O sininho da notificação Para receber Para notificar Os próximos vídeos E compartilhe O vídeo Com os amigos Beleza Um grande abraço A todos E valeu E valeu E valeu E valeu